Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma textura em cima do azulejo sem precisar quebrar nada. Então fica aí no vídeo para aprender a fazer essa textura madeirada. O primeiro passo vai ser aplicar um promotor de aderência sobre o azulejo, para que tenhamos uma boa aderência e a argamassa não venha desgrudar com o tempo. Aqui eu vou usar o promotor de aderência UltraGrip e para ficar bem áspera essa parede, eu vou aplicar duas demãos de UltraGrip. Enquanto o UltraGrip vai secando, eu preparo a argamassa AC2. Com a desempenadeira de aço, eu vou colocar uma camada de uns 3mm de espessura na parede. Assim o meu efeito madeira vai ficar bem projetado depois de pronto. Para fazer a textura, a gente vai utilizar esse rolo caseiro aí. E nada mais é do que um fio de luz colado em um cano PVC de 40mm. Passe de um lado ao outro, arrepiando a argamassa. Quando a argamassa secar, eu vou retirar as quinas dela usando uma espátula. Agora eu vou marcar de 30 em 30cm dos dois lados do painel para criar tábuas. Eu uso uma régua e um formão para arriscar. Retire o pó da parede e então vamos para a pintura. Aqui eu tenho a tinta emborrachada Smart Color Finish. E para dar a cor, o pigmento uma gota na cor amarelo óxido. Nós vamos aplicar duas demons dessa cor. E para isso nada melhor que um rolo de uma alta para alcançar essa textura grossa aí. A próxima etapa da pintura vai ser com a Smart Resina. E eu uso também um pouquinho de pigmento preto. E agora nós vamos pintar tábua por tábua com essa cor. Depois de pintar a primeira tábua, nós vamos retirar o excesso de resina com uma esponja umedecida. Assim a gente vai destacar ainda mais essa textura. Lembrando que os produtos usados nesse vídeo você encontra no site escutoveio.com. Use nosso cupom que é DICA05 para ganhar 5% de desconto nos produtos do site. Por último, só nos resta pintar os frisos de preto usando a Smart Resina. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! E até amanhã com mais um vídeo.